Ó o nosso cachorro como tá, ele tá mal meu, ó, vou ligar pro Uber, vou mal, deixa eu ver O Brasil clama por isso, o Brasil abraçou o Uber Fala a boca, Gilberto Obrigado, Leão, bela apresentação, hein? Leão, fala o seu, o Brasil abraçou o Uber Eu não abracei, mas o Brasil abraçou Bruna, amiga da Patrícia, quem é esse que está no ar com a voz rouca? É o netinho, o netinho a menina é mó gata, viu, meu? Posso passar seu WhatsApp? Se é mulher mesmo, pode É mulher, cara Peraí, gente, peraí, 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 vamos ver Wilbur É, ele não tá bem não, viu? É ele, mas é que ele tá com gripe Wilbur É, toma a inalação, viu, Wilbur Fica quietinho, tá bom? É, não se esforça não, tá? Wilbur Manda um beijo pra Mari Puta merda, bêbado Não, meu Tô toda hora, cara Tá certo, tem limite, né, bêbado?